Se você tem veia safena doente e quer tratar a sua veia safena e quer entender como é que funciona esse tratamento, esse vídeo é pra você. Então, pra começar a história de hoje, eu quero primeiro te convidar, se você tá chegando aqui no nosso canal do YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal, te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo exclusivo pra você e esse vídeo hoje a gente vai contar exatamente tudo que você precisa saber sobre a veia safena. Então, pra começar a história, eu quero te dizer uma coisa. A veia safena não é uma veia do coração. Então, vamos tirar esse mito de uma vez por todas. As pessoas acham que a veia safena é a veia do coração. O Dr. Alferma me explica por que eu passei a minha vida toda achando que a veia safena era a veia do coração. Por quê? Porque existe uma cirurgia cardíaca pra aqueles pacientes quando infartam, ou seja, tem uma obstrução de uma artéria do coração, a gente faz a ponte de safena, ou seja, pra passar aquela obstrução, a gente tira um pedaço da safena lá na perna e faz um aponte pra que o sangue consiga passar por aquela região obstruída. E por conta disso, muitas pessoas passaram muito tempo achando que a veia safena era a veia do coração. Então, ponto final. A veia safena não é a veia do coração. Ela faz parte de uma estratégia pra fazer uma cirurgia cardíaca. Beleza? Pronto. Dr. Rafael, então me explica primeiro o que é esse tal de refluxo que esses médicos, quando vai passar por uma consulta, me fala que tá com refluxo minha safena. Então, vamos agora aprender mais uma coisa. E eu vou fazer de uma forma bem simples pra que você nunca mais se esqueça. Imagine que você realizou o seu tratamento da veia safena com o Dr. Rafael e o seu marido ou a sua esposa resolveu te presentear com essa nova fase da sua vida e te convidou pra ir passar um tempo na praia. E nessa viagem, ele optou em ficar no primeiro andar, porque ficava mais fácil você ver aquele pôr do sol e tudo. E aí, vamos lá. Dr. Rafael, não tô entendendo nada. O que é que tem a ver a praia com o tratamento de varinhas? Mas calma, então vamos lá. Imagine agora que o chuveiro desse apartamento, pra que essa água que saia lá do subterrâneo e chegue até o primeiro andar, ela vai precisar de duas coisas. A primeira coisa é do encanamento. A segunda coisa é de um motor pra conseguir fazer essa água subir até o primeiro andar. Ponto. Grava isso. Agora, vamos lá pras suas pernas. A veia safena é esse encano que tá fazendo essa água subir ali. Beleza? E a musculatura da sua perna é exatamente essa bomba propulsora. E aí eu já deixo um adendo da importância da atividade física pra fazer a circulação melhorar. Entenderam? Então, ou seja, se eu tiver uma bomba propulsora muito potente, essa água vai subir mais rápido. Se eu tiver uma musculatura da perna mais desenvolvida, esse sangue vai ser ejetado mais rápido. Ótimo. Dr. Rafael, eu entendi essa relação massa. E o refluxo da veia? O refluxo da veia safena é como se esse encanamento tivesse furado. E toda vez que você ejeta, esse sangue transbora, esse líquido, essa água sai dentro do encanamento. A mesma coisa acontece com o refluxo. Então, o refluxo da veia safena é quando essa veia não está funcionando da forma correta e esse sangue fica subindo e voltando, como se aquele encanamento tivesse furado. Ótimo, Dr. Rafael. Entendi. Agora eu entendi. Mas e como é que eu faço pra tratar essa veia safena? Existem hoje três estratégias para fazer o tratamento da veia safena. A primeira estratégia é uma estratégia que a gente retira essa veia. Ou seja, a gente arranca a veia dali, que é a cirurgia convencional, que é uma das técnicas mais antigas, porém, não. É uma técnica eficiente. Porém, hoje a gente está falando da tecnologia no tratamento de varizes. E o paciente não quer apenas tratar a sua veia safena. Ele quer continuar a vida dele com o tratamento. Ele não quer parar 60 dias pra se recuperar. Como ele ouviu as histórias da mãe e da avó dele contar, que tinha que fazer uma cirurgia de safena, a pessoa quer ficar 30, 60 dias em cima da cama, se recuperando, se arrastando. E por conta disso, essa técnica hoje ficou mais obsoleta. Porque ela é eficiente, mas pra qualidade de vida e recuperação do paciente, ela é muito arcaica. Então, essa é uma possibilidade, que é arrancar a veia safena. As outras duas possibilidades, que ao invés de eu arrancar a veia, eu vou obstruir essa veia. E essa obstrução, ela pode ser feita de duas formas. Através da escleroterapia com espuma, em que eu vou injetar uma substância dentro do vaso, e essa substância vai inflamar a parede, vai obstruir essa veia. A outra possibilidade é eu tratar com laser. Ao invés de eu arrancar ou obstruir com a espuma, eu venho com a fibra de laser e faço o fechamento dessa veia, ou seja, a obstrução dela com laser. Dr. Rafael, essas técnicas mais novas, como espuma e o endolaser, quais são as vantagens dela em relação à cirurgia? A vantagem dessas duas técnicas é que você consegue se recuperar quase que instantaneamente. Ou seja, você faz o procedimento e já sai andando, como se nada tivesse acontecido. Ótimo, Dr. Rafael, excelente explicação, e agora eu entendo por que essas técnicas hoje são tão inovadoras. Ótimo. Mas, Dr. Rafael, quando é que o médico indica espuma, ou quando é que ele indica o endolaser? Excelente pergunta. Meus seguidores são top demais. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a espuma é uma excelente técnica, porém, ela tem uma limitação. Ou seja, para veias muito grossas, ou seja, veias que tem um tamanho maior do que 5, ou seja, o tamanho da veia for maior que 5 milímetros, a espuma não é uma opção excelente. Porque a chance dessa obstrução desobstruir novamente, ou seja, o sangue passar, voltar a passar pelaquela safena que tinha sido obstruída, ele é muito grande. E por conta disso, pacientes que têm uma veia muito grossa, ou seja, mais que 5 milímetros, a gente não indica a espuma, porque a chance de recanalização é muito grande. Salvo exceções. Por exemplo, um paciente que tem muita idade, idade avançada, mais de 78 anos, por exemplo. Nesse caso, a espuma vai ser a possibilidade, diante de uma condição de idade. Mas, na maior parte, ou seja, 99% dos casos, a espuma, para veias muito grossas, ela não é a melhor opção, porque a chance de desobstruir é muito grande. E aí, nesse caso, o endolaser, ele vem com uma técnica de escolha, hoje, para os pacientes que querem tratar suas varizes grossas e veias safenas. Por quê? Porque ele é tão eficiente quanto a cirurgia, e a recuperação dele é tão eficiente quanto a da espuma. Porém, ele não tem essa limitação que a espuma tem para as varizes grossas e veias safenas grossas. Então, hoje, se você for em qualquer lugar do mundo, lugar do mundo, e falar assim, eu tenho uma safena para tratar, qual é a melhor opção? O endolaser. O endolaser, hoje, ele é a técnica de escolha em qualquer lugar do planeta que você for. Por quê? Por ser uma técnica eficiente e ter uma recuperação excelente. E, por conta disso, hoje, nós, aqui em Feira de Santana, no Instituto Variz, eu, Dr. Rafael, tratamento de veia safena é com o endolaser, porque eu tenho que oferecer o que há de melhor para os meus pacientes. Não só em eficiência, mas em recuperação rápida. Então, esse é um ponto importante. Então, hoje, você já entende o que é a veia safena, você já compreendeu que a veia safena não é uma veia do coração, e você já entendeu que existem três formas de tratar a veia safena. E que a melhor forma de tratar a veia safena é o endolaser. Ótimo. Dr. Rafael, mas eu tenho uma dúvida. O senhor vai fazer esse tratamento da veia e o sangue que passava ali? Vai passar por onde, Dr. Rafael? Pelo amor de Deus, o sangue não vai fazer falta essa veia que o senhor vai tratar? Excelente pergunta. E aí, eu vou te dar uma outra dica e uma outra história para você nunca mais esquecer disso. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender o seguinte. Que existem as veias que são superficiais e existem as veias profundas. As veias superficiais são todas as veias que estão acima, próximo da pele, assim como a veia safena. As veias profundas são as veias que estão abaixo do músculo, a gente não consegue ver. Ótimo. 90% do sangue, em média, ele passa pelas veias profundas. Ou seja, só 10% vai passar pelas veias safena e as varizos grossas. Ótimo. Excelente. Então, agora eu vou fazer uma correlação muito fácil para você nunca mais esquecer e você contar essa história hoje quando você for conversar com um amigo que tem uma veia safena doente. Imagine, para você sair da sua cidade ou da sua casa e chegar até o Instituto Varizes, que é onde a gente atende hoje aqui em Feira de Santana, existem dois caminhos. O caminho número 1 é uma estrada toda esburacada. O caminho número 2 é uma estrada totalmente asfaltada. E essa estrada, ela tem 10 vias. Só que nesse momento, as pessoas que estão vindo da sua cidade para o Instituto Varizes, elas não sabem que existe essa estrada toda asfaltada e que tem 4 vias. parte dessas pessoas estão vindo pela estrada esburacada. E por conta disso, ela demora mais tempo para chegar até o Instituto Varizes. O carro dela acaba sofrendo às vezes fura o pneu, ela chega aqui enjoada porque o carro vai balançando. E existem pessoas que estão vindo pela estrada asfaltada. Chegam aqui muito mais rápido e com muito mais qualidade de viagem. Ótimo. Doutor, o que tem a ver isso com a veia safena doente? É exatamente isso que está acontecendo na sua perna. A veia saudável é a estrada asfaltada. A veia doente é a estrada esburacada. Compreendeu? Ótimo. Então, lembra que eu falei que 90% do sangue passa pelo sistema venoso profundo, ou seja, as veias profundas? Esse sistema venoso profundo é exatamente aquela estrada asfaltada e quadruplicada. Ou seja, o que eu vou fazer a partir do momento que você vem fazer seu tratamento de viagem safena com indoleza? Eu vou obstruir essa estrada esburacada para que o sangue passe apenas pela estrada asfaltada. Ótimo, Rafael. Entendi. O senhor vai desviar o sangue, então, ótimo. Mas isso não vai sobrecarregar essas outras vezes? Não. Porque eu falei o quê? Que 90% do sangue passa por aquelas vezes como se fosse uma estrada quadruplicada. Ou seja, tem mais estrada do que sangue passando por aquela região. Então, não vai fazer falta eu retirar aquela veia doente. Pelo contrário, aquela veia doente está te causando danos. Inchaço na perna, cansaço, dor, e aumentando o seu risco de trombose. Então, agora você entende que a veia safena tratada não vai fazer falta. Excelente. Doutor Rafael, mas peraí, peraí, calma lá. O senhor me falou que tinha uma cirurgia do coração que precisava usar a veia safena. E se eu precisar fazer essa cirurgia, como é que vai fazer isso? O senhor tirou, o senhor obstruiu a veia safena? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que existem quatro veias safenas. Tá certo? Então, mesmo que eu trate uma, duas ou três, ainda vai sobrar. Segunda coisa, a veia safena doente ela não serve pra fazer esse tipo de cirurgia. Então, isso não vai implicar se Deus me livre e guarde lá no futuro, você precisar fazer um tratamento de um cardíaco, porque senão deve fazer o cateterismo, por exemplo. Essa veia safena doente ela não serve pra isso. Então, agora, você vai saber exatamente tudo que tange o mundo da veia safena. Tirar esses mitos que foram construídos ao longo da sua vida. E se você, né, conhece alguém que tem uma veia safena doente e que tá com medo de tratar porque não tem conhecimento sobre tudo isso que eu acabei de falar, você vai pegar aqui embaixo e vai compartilhar esse vídeo com ela. E se até esse exato momento você ainda não se inscreveu no canal, você vai se inscrever agora porque você tá perdendo todo esse conteúdo que eu disponibilizo de forma gratuita aqui no nosso canal do YouTube. E esse conteúdo é exclusivo apenas pra quem me segue aqui no canal. E terceiro, se você gostou desse vídeo você vai deixar a sua curtida e vai deixar o seu comentário. E por quarto, se você acha que ainda tem alguma coisa que faltou nesse vídeo você vai deixar aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo exclusivo pra complementar se eventualmente ficou ainda alguma dúvida sobre a veia safena. Tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima semana e espero realmente que a partir de agora você entenda o que é a veia safena e tudo que tá envolvido sobre o tema veia safena. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima semana.